Chegamos no momento de conhecermos as minhas candidatas favoritas pela Europa. Oi, se você não me conhece, meu nome é Gabriel e seja bem-vindo ao Miss Universe Predictions. Se inscreva no canal. Começamos o Top 10 com a Miss Irlanda. A Aisha tem 24 anos, ela é modelo e enfermeira irlandesa sul-africana e tem mestrado em Direito em Governança Corporativa Internacional. Em nono tem a Miss República Tcheca. Vanessa tem 20 anos, ela é modelo e estuda logística. Ela adora esportes e trabalha com crianças, onde nas horas vagas lidera uma equipe de natação infantil. Em oitavo tem a Miss Polônia. Angélica tem 27 anos, ela é modelo e ela acredita que a sua empatia e sua vontade constante de ajudar os outros a permitem apoiar ativamente outras mulheres e contribuir para a luta contra a discriminação de gênero. Em sétimo tem a Miss Albânia. Angie tem 25 anos, ela é modelo e traz consigo a causa da endometriose e deseja mudar a vida das mulheres com base na experiência da sua vida. Em sétimo tem a Miss Rússia. Margarita tem 22 anos, ela é modelo e participou da versão russa do The Voice, que a inspirou a se matricular na Universidade Estatal de Arte e Cultura de Moscou como estudante de música. Começamos o top 5 com a Miss Alemanha. Helena é uma estudante alemã de 24 anos que tem um lugar especial em seu coração para as crianças. Ela viveu em três continentes desde que completou 18 anos, o que a tornou uma mente aberta e interessada por todas as culturas. Música 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 Em quarto tem a Miss Grã-Bretanha. Jéssica é uma empreendedora e profissional do marketing de 27 anos com a missão de capacitar e elevar as mulheres nos negócios. Música 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 Em terceiro tem a Miss Grã-Bretanha. Angelina tem 26 anos, ela é cantora, pianista e compositora que partilha sua expressão musical para promover a importância da paz mundial e de um estilo de vida ambientalmente responsável. Música 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 Em segundo tem a Miss Espanha, ela tem 27 anos, ela é modelo e é uma forte defensora da integração racial na Espanha. Ela tem uma origem multirracial e multicultural e com isso o seu propósito de vida é elevar e amplificar as causas sociais e raciais em todo o mundo. Música Música E a minha favorita por esse continente é a Miss França. Diane tem 26 anos, ela é uma modelo francesa, personalidade do rádio e tem bacharel em administração de empresas. Ela trabalha com muitas associações em torno da tolerância e do viver juntos. Música 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 Essas são minhas favoritas pela Europa, eu espero que você tenha gostado. Comente abaixo quem é sua favorita por esse continente. Não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Eu sou Gabriel e nos vemos no próximo vídeo. Música